Música Muito bom dia a todos que assistem o canal Leandro Junior Rosa do Deserto Hoje nós estamos aqui com um produto revolucionário na questão da adubação foliar Esse é um produto que já foi utilizado, já é utilizado na agricultura, certo? E ele está classificado como um sulfactante, sulfactante siliconado, certo? Também conhecido popularmente como espalhante, certo? Nós vamos entender como é que funciona o espalhante, como é que funciona o sulfactante, certo? E vamos fazer aqui na prática, certo? Colocando na folha para vocês entenderem como ele funciona na aplicação foliar Então, queria antes de tudo agradecer aí ao Breno Muito obrigado, Breno Pela sua consideração, pela sua amizade O Breno, pessoal, mandou para mim O produto Além de mandar o produto, ele mandou o Plantafol 301010 Para eu aplicar nas mudinhas Eu já tenho um vídeo mostrando Falando sobre o Plantafol 301010 Eu vou deixar aqui um card, certo? E mandou também um produto que chama-se Breakthrough Breakthrough, pessoal, é um produto Fantástico, fantástico Ele é utilizado como? Para que ele funciona? Ele funciona para espalhar o produto que você vai aplicar via foliar Por exemplo, você vai aplicar um acaricida Você está com infestação de águas e quer aplicar um acaricida Você coloca normalmente no seu borrifador, na sua bomba E você vai colocar uma parte de Breakthrough junto Isso vai fazer com que, na hora que você aplique na planta Se espalhe pela planta toda, sem ficar pingando Certo? Que a planta vai absorver o produto E aí você vai ter um resultado muito melhor Muito mais rápido Além do que, você também pode estar aplicando Junto com os fertilizantes Você coloca o fertilizante Coloca lá o planta fol E aí você vai aplicar via foliar E aí você coloca um pouquinho de Breakthrough Como é que você vai utilizar? Você vai colocar 5ml Em 20 litros de água Na verdade, tem uma bomba de 5 litros ali E eu vou colocar 2ml Tá bom? 2ml em 5 litros de água Então, 1ml, pessoal Dá para aproximadamente 3 litros de água Então dá para fazer bastante Tá bom? Então é dessa forma que a gente vai utilizar E agora a gente vai entender como é que funciona o sulfactante Certo? Como é que ele funciona No líquido, na água Certo? Junto do nosso defensivo Ou dos nossos fertilizantes Tá bom? Vamos lá Então, pessoal Vou tentar explicar aqui um pouco Sobre o que é o sulfactante E como ele age na tensão superficial Tá bom? Existe uma intensa atração das moléculas Da superfície Elas se atraem com muito mais intensidade Que comparado com as moléculas Que estão no interior do líquido Então as moléculas que estão aqui Em contato com o ar Elas estão mais Atraídas umas pelas outras Do que aqui embaixo Certo? Então aqui gera uma tensão superficial Certo? Então, por exemplo Os sulfactantes Eles são os principais Constituintes de produtos de limpeza E de higiene pessoal Por isso que eu estou aqui com um detergente Para fazer essa pequena experiência rápida Aqui para vocês entenderem Tá bom? Como funciona o sulfactante Aqui eu tenho um talco Vou colocar aqui na água Então Devido a tensão superficial O talco Ele não desce Certo? O sulfactante existente No detergente Faz com que O talco desça Quebrando a tensão superficial E afastando novamente As moléculas Certo pessoal? É assim que vai funcionar O nosso sulfactante Que é muito mais potente Tem muito mais sulfactante Do que o detergente E é assim que vai funcionar A nossa A nossa Adubação foliar Quando a gente aplicar A gota Ao redor da gota inteira De água Tem a tensão superficial Certo? As moléculas Em contato com o ar Elas Estão mais unidas Com o sulfactante Não Então isso vai fazer Com que ele se espalhe Por isso que é chamado Também de espalhante Certo? Esse aqui é o breakthrough Que é Que a gente vai usar Ó Classe dos espalhantes Adesivo não iônico Penetrante do grupo Químico Dos silicones Né? Então é um espalhante Siliconado Tá bom? Então vamos lá Para a nossa Outra parte do vídeo Então pessoal A gente vai fazer Nosso primeiro experimento Aqui Sem O O breakthrough Certo? Ó Observem Como foi que ficou aqui Na Ó Como é que as gotas Ficam Na planta Elas caem Né? Bater aqui Elas caem Tá bom? Não Ó Certo? E agora Vamos fazer aqui Com Breakthrough Tá bom? Vou aproveitar Aqui Vou colocar um pouco De planta fol Pra 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 espalhar O planta fol Nas folhas Certo? Pronto Pronto Coloquei o planta fol Agora vamos colocar O breakthrough É Pra Um litro Eu vou usar aqui É 0,5 ml Certo? Mesmo Metade de 1 ml Tá bom? Pra gente Vai colocar aqui Ó Pronto Agora vamos aplicar Pra gente Ver Então vamos observar Aqui a folha Ó Aqui a folha Já tá Diferente Ela tá Completamente Embebida No líquido Ó Embebida No líquido E brilhosa Completamente Brilhosa Certo? Vou fazer Essa experiência Domingo Eu vou tá Aplicando O Cálcio Boro E aí Eu vou Aplicar O Cálcio Boro Nas Rosas Deserto É E Vou Colocar O Breakthrough E vou Fazer Um Vídeo Aqui Mais Um Vídeo Colocando Aqui No Canal Pra Vocês Verem Como É Bom Esse Produto E Aqui Pessoal Ele Vai Absorver Ó A planta Absorveu Tudo Então É Isso Quero Agradecer A todos De coração O nome Desse Produto É Breakthrough Né E Dessa Marca Aqui Evonique E é Isso Agradecendo A Todos Fizemos Aí Todas As Nossas Experiências E Espero Que Tenha Ajudado Aí A Vocês Compreenderem Um Pouco Mais Sobre Sulfactantes Tensão Superficial Como Utilizar Tá Bom Fiquem Todos Com Deus Esse É O Canal Ledo Júnior Roda Do Deserto Tensão Vou Que vocês vejam Que ela Cria uma certa resistência Ó A gota praticamente nem segura na folha Ó A gota foge da folha Agora eu vou mostrar com um sufactante Ó Uma gotinha Mais uma gotinha do sufactante E vocês veem que o produto Continua espalhando Eu achei um produto incrível Então Pra gente que quer melhorar A aplicação Seja de pesticida Herbicida Ou melhorar A adubação foliar Eu vejo isso como Um excelente resultado Um excelente resultado